Oi família, tudo bem com todos vocês? Hoje vamos trazer uma oração muito poderosa. Esta oração é muito perigosa e tem muita força e vai exigir que vocês tenham responsabilidade para fazer a oração. Se você fizer, não poderá se arrepender. Uma vez feita a oração, não tem como desfazer esta oração de amarração amorosa. A pessoa vai vir para você. Se você mexer com esta oração, tenha muita responsabilidade e muito forte. E se for fazer a oração, só faça se você tiver a certeza absoluta. Esta oração vai abrir as portas para os relacionamentos e para melhorar, para que venha de volta aos seus braços. Neste momento, você está sofrendo por saudades e por amor. Você vai agora parar de sofrer. A oração vai fazer o seu efeito, mas faça com fé. Aqui na terra demora um pouquinho para acontecer, mas vai acontecer. Esta oração vai te ajudar a trazer o seu amor. Esta oração que eu estou trazendo para vocês é muito poderosa e tem muita força. Esta oração é de amarração. Tem um poder muito grande, feito com fé. É muito perigosa. Você só faça se tiver certeza esta oração. Esta oração trabalha nas forças espirituais e serve para mulheres e serve para homens e também serve para todos os tipos de relacionamentos homossexual. Esta oração tem um grande poder de vibração energética. Esta oração é muito forte, eu peço que você deixe os seus pedidos, os seus comentários. Ponha seu nome para orarmos. Por você que estaremos pondo o seu nome no livro de oração. Eu peço que dê seu like, se inscreva no canal, seja membro do Ação Amigo do canal. Só 1,99, ajude o canal, ponha seus comentários. Se você quiser fazer uma consulta comigo particular, veja o preço na descrição. Vamos à oração. Salve, minha amada Maria Padilha das Almas. Salve, São Cipriano. Eu agora, eu invoco, diga seu nome. E quero muito você, nome da pessoa amada. E sempre esteja e fique do resto da minha vida, junto comigo. Você é uma pessoa maravilhosa. É muito especial. É uma pessoa muito bela. É meu amor da minha vida. Venha louco de amor atrás de mim. Esqueça todas as mulheres desse mundo. Seja meu para sempre. Maria Padilha das Almas e São Cipriano. Eu te imploro a sua misericórdia, a sua força e sua magia. Amarra para mim, para que venha hoje mesmo para meus braços e se rasteje. Eu suprico que vós amare pelos seus poderes. Entre em sua alma e permaneça e fique dentro do seu corpo e faça a sua cabeça virar e ser meu para sempre. Nas suas forças, venha Maria Padilha das Almas e São Cipriano. E se tiver algum trabalho em minha vida, eu peço que vós desmanche. E peço, se tiver algum trabalho que está em meu amor, quem fez nós separar, eu peço que desmanche e faça nas suas forças fazer voltar para seu lugar de... Origem, assim seja feito, São Cipriano. Gire, mas gire em torno do meu amor, nome da pessoa amada. E faça que venha se rastejando ao meu lado e me implorando o meu amor. Faça um trabalho no mundo espiritual. E amarre para mim e seja agora, nesse exato momento. Assim eu quero, seja feito, se tiver longe de mim. Não consiga dormir e nem comer e nem beber. Não tenha paz. Em sua vida, eu peço a tormente, a sua cabeça. Me ajude, meu Senhor. São Cipriano, me dê esta graça. Traga para mim, amarra, nome da pessoa amada. Vem agora, dê rastro. Louco por mim e fique louco. Dê amor, fique apaixonado perdidamente. Nas forças de São Cipriano, eu sei que o Senhor vai me ouvir e vai me atender os meus pedidos. Sei que o Senhor está trabalhando por mim e me deseja a minha felicidade nessa terra. Eu peço, ponha suas falanges dentro da casa do meu amor e faça que meus pedidos sejam todos ouvidos por vós e seja meu para sempre e ninguém mais, ninguém o toque fazer o seu pedido. Salve as suas forças, minha amada Pombo Gira, Maria Padilha das Almas. Salve São Cipriano, bruxo e poderoso de todas as magias. Eu agradeço os seus trabalhos e sei que vai se realizar todos os meus pedidos. Que assim seja. Amém. 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 Amém.